O Fisioplux convida-o para um novo mundo de inovação em fisioterapia e desporto. E leva as sessões de exercício para um novo patamar de precisão e eficácia em ambiente clínico. E também no conforto de casa através de prescrições de exercícios específicas definidas pelo fisioterapeuta. Os resultados do treino no domicílio podem ser seguidos remotamente e a prescrição pode ser atualizada de acordo com as necessidades do paciente. O Fisioplux baseia-se na eletromiografia para medir a atividade elétrica muscular e no biofeedback para aumentar a consciência da contração muscular. Com o Fisioplux, a avaliação da atividade muscular torna-se objetiva, permitindo quantificar o progresso, mantendo os pacientes motivados. O exercício transforma-se num jogo com objetivos específicos, baseado em gráficos e sons simples em tempo real, para ajudar os utilizadores a melhorar a consciência sobre o recrutamento muscular, corrigindo padrões errados e evitando compensações. O Fisioplux facilita o processo de reaprendizagem motora, garantindo uma recuperação eficaz, motivando os pacientes e contribuindo para mantê-los ativos e envolvidos no seu processo de reabilitação. Aplicações de software específicas estão disponíveis para diversas condições clínicas. Estão também disponíveis aplicações genéricas adaptáveis a qualquer necessidade. Disponibilize as melhores soluções para os seus pacientes e diferencie os seus serviços com o Fisioplux. Aplicações de software específicas estão disponíveis para os seus serviços com o Fisioplux.